Aplicações da radiação ultravioleta para desinfecção de águas e efluentes Teixe em primeiro lugar a apresentar Atlantium, que é uma empresa israelense focada exclusivamente na aplicação da radiação ultravioleta E isso tem aplicações em vários mercados, várias atividades Mas, claro, vamos não focar para essa oportunidade nas aplicações municipais Especialmente naquilo que faz em termos de desinfecção de águas e efluentes E qual é a grande inovação da Atlantium? Bom, é esse sistema hidrótico de desinfecção O que significa, o que consiste esse sistema hidrótico É colocar no interior do equipamento uma tubulação de quarzo Para o que? Para atuar como se for um espelho dos fótons de radiação ultravioleta Agora a gente vai entender melhor do que estamos falando com um diagrama geral Ou seja, aqui temos uma vista do reator Exterior é uma carcaça de aço inox E a lâmpada ultravioleta é transversal ao fluxo de água Então, a primeira ideia seria que a interação entre a lâmpada e a água é mínima Mas aí está a grande vantagem, a grande inovação Colocando-se a tubulação de quarzo Os fótons de radiação ultravioleta vão se refletindo indefinidamente Exceito empatar com um micro-organismo Que é exatamente a tarefa que a gente está procurando Se não, fica-se refletindo até irradiar uniformemente todo o volume do reator Num sentido e no outro Então, essa característica do equipamento Que é uma característica úmica, exclusiva do equipamento do Atlantium É o que a gente chama de doce mínima garantida Com essa doce garantida que vai depender da aplicação Agora a gente vai ir mais para frente Que para cada aplicação vamos ter que demandar para o sistema uma doce ultravioleta diferente Mas o importante é manter a constância dessa doce Porque pode ter variações Tanto de qualidade, que são medidas em termos de transmitência da água Que qualquer aproveitamento neto dos fótons de radiação ultravioleta E de vazão É muito simples imaginar, por exemplo, para uma estação de tratamento de esgoto Que se a vazão diminui, a doce ultravioleta vai tender a aumentar E vice-versa Se a vazão aumenta, a doce vai tender a baixar Mas com o software do equipamento Você consegue modular a potência da lâmpada Para compensar as variações de vazão Ou as variações da transmitência Sempre a constância da doce Então, vamos ver E aqui tem como que a imagem exterior do equipamento Que tem um design modular Que é outra das características do equipamento da Atlântia A sustitução das lâmpadas Que é um grande problema no equipamento da radiação ultravioleta Aqui é extremamente simples Só tem que tirar quatro parafusos e pronto Mas nem precisa interromper a operação Por quê? Porque quando você vir à lâmpada As outras lâmpadas vão trabalhar Até se for preciso no 100% da radiação Para compensar a saída da operação dessa lâmpada Então, aí temos um resumo De quais são as principais vantagens do equipamento da Atlântia Em termos de reflexão interna total O que otimiza o aproveitamento dos fótons Uma doce mínima UV garantizada Controle de doce online Design modular Substituição simples Sem interromper a operação Quando tem que trocar O que melhora muito a simplicidade da manutenção E a emissão policromática E em alta potência A gente vai fazer isso Em resumo É uma performance mais confiável Com menor OPEX Importante é conhecer Qual que é a sensibilidade De cada micro-organismo Quando falamos em termos de desinfecção Para a inativação O que foi estabelecido como parâmetro É o adenovírus Por quê? Porque é um vírus muito resistente À radiação ultravioleta Então, é conhecido que Para obter quatro logs de redução Em adenovírus Você vai precisar 120 milijoules por centímetro quadrado Que a unidade Com a que a gente Mida a dose ultravioleta Com isso Você vai se segurar Que é esse micro-organismo Por exemplo Escherichia coli Que é aquilo que a gente Enxerga para efluentes Ou O cristianismo Que é muito Muito procurado Para entender a desinfecção De água potável Felizmente Esse micro-organismo Como a pseudomonas Também São extremamente Sensíveis À radiação ultravioleta Ou seja Que Com uma dose ultravioleta Vaja Você consegue Uma ótima Desinfecção E não só Com O Conhecido SARS-CoV-2 Que é o responsável Do COVID Sino também Com Qualquer um Dos patógenos Patógenos mais Os micro-organismos Patogênicos Mais conhecidos Que Transmissíveis Através da água No caso Do SARS-CoV-2 O que a gente Pode falar É que Os professores De Atlântia Fizeram testes Com Um Coronavírus E chegaram À conclusão Que a Intensidade Da radiação UV Necessária Para inativação É menor Do que A necessária Para adenovírus Ou seja Que aquele Princípio De estandarização Baseado Na adenovírus Segue sendo Tendo Validade Para O SARS-CoV-2 Como é que Trabalha A radiação Ultravioleta Bom Na verdade Que ele Não mata O micro-organismo Sino que Inativa As células Danificando O DNA Ou seja A sequência De aminoácidos Formação Genética De uma célula Como Baseado Na formação De uma ponte Que então Altera a informação E inibir Funções vitais Especialmente A reprodução Então A partir daí Não vamos ter Mais Umidades Formadoras De colônia E também Se as Lámparas São de Média Pressão E tem Uma radiação Policromática Ou seja Comuna Largo De banda Importante Vamos Inativar E a Inivir A reparação Celular Aqui Aqui temos Já Na aplicação De desinfecção Para água potável Aqui É que Estabelece Por exemplo A EPA Que é Cada vez Mais procurada Desinfecção Por radiação Ultravioleta Por conta De evitar A formação Do que Lama-se De Desinfecção Byproducts Que são Aqueles Produtos Que são Formados Pela cloração Da água E que tem Um limite Máximo Admissível Então Aí precisa Sustituir A cloração Ou com Trabalhar Em parceria Vamos dizer Para fazer Uma sustitução Parcial Nesse caso A aplicação De ultravioleta Vai se focar Em A Redução De cristiolópolis Por idio Misharda Que são Especies Resistentes A cloração Aqui temos Validações Da EPA Dos equipamentos De Atlântium Feitos Por Terceiras Partes Aprovadas Pela EPA A EPA É a Agência Ambiental Americana Então Que é claro É só para mostrar Não vamos falar Muito nisso E vamos ver Algum Case study Por exemplo Aqui Temos Nesse De Big Sky Qual que é A importância Que Foi Otorgado Um prêmio A melhor Qualidade De água No ano 2015 E conta Conta com Um processo De desinfecção Com equipamento De Atlântium É para uma Poblação Vamos dizer Mídia E Mais uma vez Aqui tem a validação Da EPA Para quatro Logs De redução Em adenovirus Em adenovirus Minimizando Minimizando Construções Adicionais Que foi Feito Foi colocado Equipamento De radiação Ultravioleta De Atlântium E com isso Deu certo Que tem Aproximadamente Também Uma Abasão Que está Perto Do Exemplo Anterior E agora Já vamos Partir Para Desinfecção De fluentes Municipais O que pode Ser Com configuração Em canal Aberto Ou configuração Em tubulação Fechada O importante Mais uma vez Aqui vamos O nosso Padrão Vai ser A redução De Esquerica E coliformes E a principal Vantagem Da sustitução Vai ser Por um lado A simplicidade Na operação E por outro A melhora Na qualidade Do fluente Final Porque não Vai gerar Esses Desinfecção By Prado Que poderia Estar Descarregando Para um rio Por exemplo Que seria A fonte De abastecimento De uma Locação Que Pegue Dessa água Para abastecimento De água potável Com aplicação Da radiação Mostravioleta Você evita A formação Desses compostos E mais uma Vantagem Muito Interessante Que oferece Que acima Além da Simplicidade De operação E manutenção Temos 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 Savings Em O custo Operacional É um Exemplo Da vida Real Uma Instalação Vamos Apenas Para garantir Uma defensa Sobre a Por litro Por litro De sólido Suspensos E 20 Microns Máximo De tamanho De partícula Temos Temos Para manter Sempre A constância A constância Da dose UV De clorinação Sem Produtos Químicos Para Substituição De Metabisulfitos De sódio Controle De espécies Invasoras Como Mejilhão Dolado Balas Water Etc E Ficamos Então A disposição De Todos Vocês Para encaminhar As consultas Que a gente Interessa Tanto Para O meu Endereço De e-mail Quanto Para O nosso Responsável No Brasil O Pablo Carvalho Que está Nos acompanhando E aqui Tem O endereço De e-mail De ele Agradeço O tempo E a atenção E mais uma vez Fico A disposição Agradeço Especialmente A Associação De Engenheiros Da Sabesp Pela oportunidade Da difusão Da tecnologia Da Atlântium De radiação Ultravioleta Tenham todos Uma muito Boa tarde Agradeço Agradeço Agradeço